Vocês ficam se perguntando, por que a mulher não libera? É uma forma hoje em dia muito clara de se ver. Se você tá namorando com a sua namorada há um ano e a sua namorada não liberou pra você, é no momento de não ficar com raiva, porque a culpa tá mais sendo sua do que dela. Por que? A mulher que ela vai, ela não libera você totalmente e tal, ela não fala pra você diretamente, entendeu? O que ela faz? Você vai chegar nela e começa a falar com ela, fica querendo limpar a cama com ela, beijar ela, joga ela na cama, vai levantar e vai falar. Pronta. Aí nesse momento você fica, puta que pariu, velho, pô, minha mulher não quer me liberar pra mim, pô. Já faz um ano que nós estamos juntos e nada que não aconteça. Meu irmão, calma. Não é assim que as coisas andam, não. As coisas não andam do seu jeito. Eu tô querendo dizer o quê? Pra você conseguir levar a mulher, a sua namorada, pra cama, você tem que ter um pouco de paciência. Por quê? E como a mulher, ela fala, eu não tô pronta, ela quer dizer assim, Eu não confio em você totalmente. Nesse sentido de sexo. Pronto. Foi uma resposta direta. Ela não confia em você. Você quer uma coisa mais resumida? Ah, eu não tô entendendo. Opa, explica isso entrei melhor. Eu vou explicar pra você. Como você vai fazer sexo com a mulher? Ela fala, ai, eu não tô preparada, não tá na hora e tal. Então, resumindo, ela não confia em você totalmente nesse sentido de sexo. Por quê? Você pode machucar ela, você é ignorante com ela, pode me colocar de qualquer jeito. Isso ela não quer. Por que que a mulher fica perto e fala com as suas amigas? Ah, isso aqui, tal, 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 tal. E você fica lá com as suas amigas, né? Porra, que puta que pariu, velho? Minha mulher não quer dar pra mim, não? É um cara mais idiota que você fala. Isso, velho, você tem que forçar ela a comer ela, velho. Ela não pode ficar assim com você, não. Vai tomar no cu, cara. A pessoa que pensa desse jeito, ela tem que tomar no olho do cu. Hoje em dia, meu filho, não é chegar de qualquer jeito, pegar pro braço, se puxar. Não. Não é assim, não. Hoje em dia, você conseguir fazer sexo com a sua namorada, você não precisa forçar. Você precisa de jeito de conversar com ela, explicar pra ela como é o seu procedimento. Ah, a gente vai se falar assim. Ha, 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 ha. Procedimento de que, tal? De conversar com ela, explicar os detalhes dos detalhes, como é o seu penetração. Não é só se você tiver uma porra desse tamanho aqui, vai conseguir derrubar uma mulher. Não. Quando você conseguir derrubar uma mulher, você tem que conversar suavemente com ela. Conversar, conversa de adulto, de homem. Entendeu? Por que que a mulher vai no médico, no ginecologista? Perguntar isso. A mulher, o ginecologista, passa tudo pra ela, que ela tem que saber. Antes de fazer isso pra você, você acha que ela vai entregar pra você sem ter um motivo bom? Porque, tem outra. A mulher quando se entrega pra você, ela não quer fazer aquilo. Pode deixar você se... Se... Vai deixar... Satifazer você. É isso. Ela quer satifazer você. E não ela. Ela não quer deixar você com raiva. Mais, tal, tal. O tempo tá passando, a demora. Não, meu amigo. Ela não tá fazendo pra deixar você menos com raiva. O que que vai deixar... O que é? Você vai fazer sexo com ela no outro dia. Vai contar pros seus amigos. Cara, eu fiz sexo com a minha mulher. Que é isso, cara? Aí o idiota vai falar pro outro. Agora você vai fazer sexo pela segunda vez com a sua namorada. Não é mais aquela conexão boa, gostosa, tal. Que eu encontrei meio xoxoto. Baia. Tanto sem graça. Por quê? A mulher descobriu que você contou pros amigos dele. Os seus amigos, idiota. Porra. Porra, meu. Como a mulher, ela fala pros amigos dela. Porque a mulher, ela é superior a você. A mulher, ela pode conversar. E você não pode. Porque ela é mulher. E você é homem. Porra. A mulher tem uma sensibilidade. Que ela pode além mais que você. E você não. Você depois só escuta o que ela vai falar. Você tá entendendo, cara? Ajuda aí. Você não quer fazer sexo com a sua namorada, velho. Não sai contato pro primeiro filho da puta passando a rua. Não. Se você quiser realmente fazer sexo com a sua namorada. Nunca fala sexo diretamente pra ela. Falar sexo diretamente pra mulher. Ela nunca vai te liberar. Nem tão cedo. Nem tão próximo. Se imaginar. Você pode fazer 50 anos de namoro. Ela não vai nem te liberar. Porque esse pensamento seja doentido. Só de fazer sexo. Não vai rolar. Quando ela vai só liberar você. Quando você tiver uma cabeça suficiente. Pronta pra aquilo. Chegar. Então, vou resumir tudo aqui que eu te falei. Pra você fazer um sexo com a sua namorada. Você tem que fazer uma coisa básica. É você conversar com ela. Conversar com o procedimento. Como vai ser. Tal, 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 tal. Não vai chegar de qualquer jeito. E vai ser pronto. Vai ser seguro. Vai ser uma coisa bem bacana. Vai ser com camisinha. Então, pronto. Além de você não pegar nenhuma doença. Ou engravidar ela. Não, não é. Isso vai ser ótimo. Entendeu? Se vocês gostaram desse vídeo. Já sabe o caminho, né? Se inscreve no meu canal. Puxa aqui embaixo. Dá um like. Esse vídeo vai ficar mais conhecido. Tudo bem?